O depoimento para o Victor Lavera, meu amigo Cezinha Gavim, sobre o falecimento do Jerry Adriani. Cara, conheço o Jerry Adriani desde 68, cara. Eu tinha um compacto, que o lado do B era o meu favorito, que era a música, era Deixa Me Te Acompanhar, que era Deixa Me Te Acompanhar, pra casa quero te levar. Mó som, cara. Pra época era o maior rocão, bem pauleira, assim, meu. Em 68 eu tinha 4 anos, desde então ele faz parte da nossa vida, da nossa cultura pop popular, cultural, né, tá sempre presente, cara. Uma vez em 91, não, em 98, eu já era já o famosão da MTV, e eu tive a honra de encontrá-lo na Avenida Morumbi, em frente ao Jabra, aquele árabe, tá ligado? Aí, ele veio falar comigo, cara, ele veio assim, mó simpático, me deu um abraço, cara, me deu um beijo no rosto, falou, cara, eu sou seu fã, você é demais. Eu falei, pô, Jerry, eu que sou seu fã, cara, eu te conheço desde 68, cara, de 69, falou. E desde então eu fiquei tentando trazer ele pra me entrevistar, né, meu. Eu não me lembro, sinceramente, cara, se eu entrevistei ele ou não, em um desses programas da MTV que eu fiz aí, cara. Mas, no Tique Nervioso, meu programa de rádio, a gente tava tentando, cara. O último Tique Nervioso, até, o da semana passado, eu tinha até feito uma homenagem pra ele e tal, desejando boas vibrações, saúde, mas, puta, meu, esse câncer é foda, bateu fodeu. Então, fica aí minha homenagem aí, ó, o grande Jerry Adriani. Fica só. Quando eu te vi, nervoso tremi, e tudo em minha volta girou. A forma que você foi feita, meu bem, papai do céu, fora jogou. Sorristi, eu sorri, então compreendi, que não podia deixar você ir assim, sozinha ser mim, deixa-me ser o seu bem. Nem se quer seu nome, eu sei, uá, mas não precisa me falar, uá. Deixa-me te acompanhar, pra casa quero te levar, eu prometo no caminho, nem de pressa ou de mansinho, nem um beijo virei roubar.